Estamos aqui com o nosso amigo Dr. Pedro Queiroz, que está bem diferente, com o ovo bonito, com o chapéu bonito. Certamente para relembrar aqueles tempos de boy, quando ele tinha aquela barba bem bonita aqui em Vitória, que as meninas ficavam todas apaixonadas pela barba dele. Dr. Pedro, qual é a importância do encontro dessa natureza com o irmãozinho dos anos 60 e dos anos 70? Primeiro eu estou aqui com o chapéu que tem caneta alemão, a indumentar alemão. Segundo, eu estou à la recherche de Tampereau, que é exatamente um dos grandes trabalhos do senhor francês, onde ele dizia que estava sempre à procura do tempo perdido. E cá estou, vendo essa brutalândia, e cá nos dá essa alegria, você registrando isso para o futuro. E eu quero ser parte integrante desse movimento, que é a boa capacidade, isso oxigena a reminiscência, que é o sentimento que eu tenho, um bom sentimento de lembrança, de lembrança boa, de lembrança positiva, porque, afinal, o homem vive de lembrança. E Bernard Shaw dizia que a juventude é algo tão maravilhoso, que não devia ser somente propriedade dos jovens. E eu estou aqui cada vez mais velho, mas interiormente mais jovem, porque é meu pensamento fluindo para as coisas governas, para as coisas boas, e para o brilhantamento do mundo, com a complexidade que hoje, o viernamento do mundo tem. E agora estou aí falando para você, que é um blog hoje nacionalmente conhecido, o blog do Pilar, e para mim, naturalmente, é motivo de muita alegria, de estar falando nesse blog. Pedro, a internet, eu disse aqui várias vezes, a esses jovens aí que já estão ficando de cabelo branco, que estão se utilizando de um artifício do presente, que é a internet. Porque se não fosse a internet, graça ruda, lá da Espanha, não teria como arregimentar, sensibilizar esse grupo. Então, não deixa de ser uma geração, uma geração que está sendo privilegiada com a modernidade. Então, o encontro foi graças à internet. Graças e graças à ruda, mas graças à internet. É, porque a internet, ela foi uma guinada de 360 graus no mundo, nas pessoas, nos costumes, nos hábitos. A internet foi o que a revolução industrial representou no século XIX, ela representou cinco, seis vezes mais. Espero que tenhamos outro empreendimento, se não maior, mas pelo menos igual à internet. Então, a internet é a grande obra do ser humano. Nessa obra da ProMep, há uma revolução que extrapolou aquilo que a gente imaginava. Eu acho que nem Júlio Verde, quando escreveu, em 1865, de la terra a la luna, da terra a lua, e que depois de cem anos, o homem chegou à lua, nem ele poderia imaginar que passássemos por um processo tão dinâmico, todo aspecto ecológico, tecnológico, cultural, ambiental, comportamental, porque a internet hoje é o ponto de partida para remover tudo isso. E é graças a ela, como você disse, que fomos buscar na Espanha a Maria das Graças, que hoje está aqui conosco e, naturalmente, devido exatamente a esse processo fenomenal. Os anos 60, anos 70, em Vitória, diga uma festa, diga as festas que marcaram o época. Estou perguntando aqui ao pessoal. Olha, anos 60 para anos 70, você tinha a alegria de reinado em seus kickers. Já foi, já é duplicada, todo mundo está falando. Golden Boys, Crisperança, O Roberto Carlos, na sua ascensão, cada vez maior. Roberto, Erasmo, Marquinha, Mandereia, e uma plenha de artistas famosos, que hoje não morreram, porque naquela época, sem querer ser saudosista, havia música, mas além da música, havia letra. Mensagem, né? Uma mensagem. Daí a razão de se dizer, esta música é clássica. Por que que uma música de Tchaikovsky não morre? Por que que uma música de Ludovic van Beethoven não morre? Por que que uma música de Johann Sebastian Bach não morre? Que são clássicas. Pedro, esse encontro deve marcar definitivamente um calendário para que outros encontros aconteçam aqui em Vitória. a mensagem final para que esse encontro continue e não morra. Qual a mensagem final? A mensagem final é de que, além desse encontro, Vitória faça um reapurado nas suas lideranças, para que nós aposentemos a velhacaria cultural. O velhaco cultural é aquele que, às vezes, sabe escrever, sabe ler, mas não se atualiza, não vive no tempo ao dinheiro. Então, eu acho que Vitória precisa refundar-se. Precisa ser fundada de novo. Porque da forma que está, Vitória não aguentará mais tanto atraso. Então, o que eu desejo é que Vitória tenha lideranças tão múltiplas, tão dinâmicas, tão férteis como o movimento deste, que saiu espontaneamente. Tanto quanto o movimento da rua. E que tenhamos também outros piracos pela vida. Beleza, Pedro Queiroz. Beleza, Pedro.